Obrigado! Show! Belícia! RJ, primeira edição. Oferecimento Supermarket. Mais de 100 lojas pra você. É preço, é perto, é Supermarket. É Natal e a gente acompanha o movimento do comércio. E aqui na Saara não está tão cheio, mas tem mais gente do que o esperado pra uma véspera de Natal na pandemia e com chuva. Aqui nesse shopping da Zona Norte, o movimento é bem menor do que nos anos anteriores. Mas sempre tem alguém correndo atrás daquela lembrancinha de última hora. Pela primeira vez desde julho, o estado do Rio entrou na bandeira vermelha de classificação de risco pra Covid. Que esse seria um réveillon diferente, a gente já sabia. Mas agora a Copacabana vai estar fechada na noite da virada, como o RJ1 adiantou ontem. Infelizmente vai ser necessário todo mundo dentro de casa, curtindo, né? Vendo televisão, filme, uma série. Com segurança. Com segurança. Com álcool gel. E saúde. E saúde, que é importante. E o Rio recorre ao STF pra não quebrar. O Ministério da Economia diz que o estado está fora do regime de recuperação fiscal. Aqui no estúdio, a gente fala ao vivo com o secretário de Fazenda, Guilherme Mercez. O prefeito afastado, Marcelo Crivella, já cumpre prisão domiciliar. Ele chegou em casa ontem à noite e só poderá sair daqui com autorização da justiça. Tem também as informações para uma ceia segura. Eu tô aqui com dicas que vão garantir que a ceia, além de segura, vai ser deliciosa. Boa, Rogério. É agora, no RJ1. Meio dia e cinco. Boa tarde pra você. Chegou a véspera de Natal. E nesse 24 de dezembro, ainda tem muita gente indo atrás daquelas compras de última hora. É sempre assim, não é não? Sempre assim. Mesmo com chuva, tem movimento na Saara, no centro do Rio. E é pra lá que a gente vai, ao vivo, conversar com a Ana Paula Santos. Ana Paula, boa tarde pra você.